Ao todo, 13 empreendimentos foram fiscalizados pela Operação Poliedro, etapa 3, que aconteceu nos municípios de Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, Guapé, São José da Barra e também São João Batista do Glória, no sul de Minas Gerais. Dois desses empreendimentos foram autuados e multados no valor de 40 mil reais. Há cinco anos, a mesma operação aconteceu nos municípios de São Tomé das Letras e Luminares. Ainda de acordo com a operação, o Estado de Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de quartzitos, usado para rochas ornamentais e também para revestimento.